E mais Telo Posso? Posso? Opa Mais itens da casa E já está a dar bem na casa tu WTF O que eu te disse? Estás a gozar? Que horror, parecia Que horror Vámonos Opa 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 Se economical Opa Aolololololiiii siçurdu nasıl simure sepana sepana vou Pera aí, eu comei por sinal mais, foi um garrinho de choco. Isto, isto, agora eu estou online. Caraca. Isto é uma coisa que eu vou-te a contar. Estava de capacete e tudo. Ai, ai. Oh, Raui, estás aí? Mas saio do carro, com a foca na mão, estás longe, é a mesma cena. Diz-me. Oi. Oi, Sofia. Tu podes-me ensinar a mudar a foca mais grossa? Ah, por falar morto ainda compreendo. Falei mesmo morto, eu nem tecla tenho nisto. Eu meto tecla, isto encrava-me tudo. Juro, isto é bem perigo. Eu meto tecla para falar, eu carrego na tecla... Oh, homem, mas porque é que tu jogas isto então? Tu nem grafica tens. Oh, porque eu curto, caralho, não é? Sempre tive a cena de jogar... Tens que idade. E eu tenho 20. Mas eu não compro um PC porque não quero. Eu tomo a Suíça. Falei, não compras um computador porque é homem. Oh, porque prefiro fazer outras cenas. Eu faço até...